Lando Azul, com o partel de 21 lutas, 15 vitórias, 6 derrotas O preso externo da minha mulher, 21 anos Repetendo a cada nome da palavra, da cidade de Fortaleza, a senhora Jesus E o mundo primeiro, com o partel da Marinha, 5 vitórias, 6 vitórias E o mundo primeiro, com o partel da Marinha, 5 vitórias E o mundo primeiro, com o partel da Marinha, 5 vitórias E o mundo primeiro, com o partel da Marinha, 6 vitórias E o mundo primeiro, com o partel da Marinha, 6 vitórias Olha! Aplausos 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 Kata bola Aplausos Kata bola E joga Aplausos Kata bola Aplausos 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 Obrigado.